...postos para ajudá-lo. E lembramos que é proibido fumar. Em caso de falta de energia, luzes auxiliares se acenderão automaticamente. Esta sala possui rotas de fuga desobstruídas e saídas de emergência sinalizadas. Para abrir a porta, basta empurrar a trava. Em respeito a todos, mantenham pagers e celulares desligados. E ao sair, coloque o seu lixo na lixeira mais próxima. Assistam agora ao Notion Film. Porto Seguro, ao seu lado.